Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba e também do Estação 4 Strings. Se você não conhece ainda, o Estação 4 Strings tem o link aí na descrição do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, já deixa o seu joinha aqui, o seu like e se inscreva no canal, ativa o sininho que todo dia tem um vídeo novo aí. Pelo menos agora está tendo todo dia um vídeo novo, ok? Logo, logo, curso para violino, fica atento aí para você saber do meu curso para violino online, tá bom? Uma coisa que ninguém fez ainda, de uma forma que ninguém fez ainda e de um preço que você nunca imaginou que ia pagar num curso de violino meu, tá bom? Bom, e no 442, e aí então vou tocar e ver o que eu posso te ajudar. Opa! 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 Bom, ótimo, um hino muito bonito, né? Eu gosto demais desse hino, eu sempre gostei muito dele, tá? Seguinte, notas pontuadas, arco no quadrado também, não vai usar muito arco, som consistente, busca um som consistente, tá bom? Cuidado, corta sempre antes na respiração. E aquela dica que eu já dei em outros hinos, sempre que tem os memóis assim, hinos com pontuados, esse tipo de hino aqui. Mantenha os dedos na corda, mantenha, só tira o dedo quando você precisar mesmo tirar, né? Então, por exemplo, naquela parte que a mais difícil que tem é no final, no começo do terceiro pentagrama, né? Porque ele faz Ré bemol, dedo 3 da corda Lá, e depois ele faz Sol natural com Lá bemol. Então, se você mantém o dedo 1 e o 2 na corda, o dedo 2 é referência para o dedo 3, né? Então, ele faz... Ele tem que tirar para fazer o 1, né? Deixa o dedo 2, porque ele é referência para o 3 natural, né? Quando você fazer Sol, Lá, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Bemol, deixa o dedo 2 atrás do Ré bemol, que é o Dó, aí você sabe ir com o dedo 3 lá no Sol natural na frente, tá bom? Eu acho que isso é a coisa mais difícil que tem aí nesse hino, tá bom? Então, vale a pena você parar e ficar, né? Vale a pena você ficar parando só nesse trechinho e treinar isso se você está estudando para fazer um teste, para a oficialização, para o curso de jovens, enfim, tá bom? Vale a pena você parar e fazer bastante vezes esse trechinho, porque é um trecho difícil para os dedos caírem no lugar. E aí, se você ficar fora, vai desafinar. Então, mantenha os dedos na corda, arco no quadrado, colcheia pontuada, que a gente já falou nos outros vídeos. Se você não tem assistido, tem todos os outros hinos aí antes para você pegar as dicas e já usar nesse aqui também, tá bom? Com tudo isso aqui, eu espero que vocês vão vendo as dicas e aí, naturalmente, vocês vão sabendo olhar o hino e falar assim, Ah, aqui é isso aqui que o Ricardo já falou, aqui é arco no quadrado, aqui usa mais arco, aqui toma cuidado com isso. Vocês consigam identificar isso, tá bom? E também, se você é instrutor, consiga passar para os seus alunos isso e daqui a pouco nós vamos ter uma orquestra bem melhor, com certeza. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve, comenta, deixe seu comentário aqui, é importante para mim, tá bom? Então, capricha na audiência aí, que eu capricho no conteúdo daqui. Obrigado, até o próximo vídeo.